O bailão pro desespero do seu ex. Fala rapaziada, como é que vocês estão? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo vocês vão conhecer a primeira história de um cantor de brega funk aqui no canal Emerson Weasley. Hoje nós vamos conhecer mais um pouco da história de Tiaguinho, MT, dono do hit, tudo ok. Então aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Weasley, roda a vinheta e vamos ao vídeo. Com certeza você já ouviu a música Tudo Ok em algum lugar agora em 2020. A música que é de Tiaguinho, MT, com participação de Mila e JS, o Mão de Ouro. Então hoje nós vamos conhecer mais um pouco da história de Tiaguinho, MT, como ele fez até chegar a esse sucesso. Tiago Silva Lacerda é o nome verdadeiro de Tiaguinho, MT. Nasceu no ano de 1992 em Araruama, na região dos lagos do Rio de Janeiro. E no início de sua carreira, como as coisas não são fáceis, Tiago já pensou inúmeras vezes em desistir dos seus sonhos. Onde segundo ele, nunca imaginava que o sucesso ia bater em sua porta. E pra quem pensa que a vida de Tiaguinho sempre foi fácil, sempre foi nos palcos, está muito enganado. Tiaguinho que na sua infância, até chegar ao sucesso, ele já trabalhou em barbearia e também já trabalhou em construção civil. E Tiaguinho começou no funk porque do seu tio que cantava com um amigo na época. E Tiaguinho estava mais interessado em ser bailarino. E foi aí que ele entrou em seu primeiro grupo de dança, Os Felinos. Porém, como ele era muito ruim na dança, com um mês mandaram ele parar. Foi aí que lhe veio a ideia de ele começar a cantar. Até que no ano de 2013, ele entrou no grupo Furacão 2000. Um grupo muito tradicional do Rio de Janeiro. E o nome MT surgiu em referência aos bairros onde ele cresceu. Parque Mataruna e Mutirão em Araruama. E a mudança em sua vida aconteceu recentemente, quando ele assinou o contrato com sua atual gravadora e foi morar em São Paulo. Trocando o funk pelo brega funk. Foi aí que ele estourou com o hit Tudo Ok. Nossa, rapaziada, essa música Tudo Ok é muito top. Eu não coloquei ela toda devido aos direitos autorais. Porque se eu colocar aqui, o YouTube vai me dar um belo de um strike. Mas eu curti demais ela no carnaval aqui na minha cidade. Comente aí onde foi que você passou o carnaval. Qual cidade que você curtiu o carnaval. E se você ouviu a música Tudo Ok. A música Tudo Ok surgiu quando o Tiaguinho juntou as frases soltas que recebeu no WhatsApp. Como cabelo tá ok, sobrancelha tá ok. Com outras visitas em outras redes sociais. Como vou pro bailão pro desespero do meu ex. Foi aí que ele resolveu criar a música. Uma ideia muito brilhante. Que só gente talentosa consegue fazer. E pra música se tornar um sucesso. E tocar em todos os lugares no carnaval. Contou com a ajuda de JS, o Mão de Ouro. E também com a participação de Mila. Mas se vocês quiserem que eu traga um vídeo falando sobre JS, o Mão de Ouro. É só vocês comentarem aqui embaixo. Que eu posso tá trazendo aqui no próximo vídeo, beleza? E bem galera, esse foi um vídeo aí mostrando um pouco da história de Tiaguinho, o MT. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva em nosso canal. E ative o sininho de notificações. Que é pra você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, beleza? E não se esqueça também de me seguir lá no meu Instagram. Que é arroba Emerson Easley. Lá você fica botando todos os lançamentos. E também ficar sabendo antes mesmo de o vídeo ser postado aqui no YouTube, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.